Ela disse-me ao chantar Tens o brato para acabar A cenoura para comer Dos teus olhos vai fazer Duas estrelas a brilhar Ela disse-me ao menino Tu ainda és pequenino Mas o tempo corre louco E tudo empenha pouco Para guiares o teu destino Ela lê no meu olhar Olha a minha alma aberta Não sei bem como consegue Mas por muito que eu negue A minha mãe está sempre certa Ela disse-me tem cuidado Vê-se abrandas um bocado Não ponderas nem sossecas Não pertences nem te entregas De verdade a nenhum lado Ela disse-me ao rapaz Sabes bem do que és capaz O mundo espera por ti Segue em frente e sorri Não queres ficar para trás Ela lê no meu olhar Ou na minha alma aberta Não sei bem como consegue Não sei bem como consegue Mas por muito que eu negue A minha mãe está sempre certa 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 E ela disse-me estás cansado Foi um dia complicado Sussurrou no meu ouvido Boa noite meu querido A minha mãe está sempre ao teu lado Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite